Ana Catarina Ela é uma artista com um estilo musical único. Vou procurar uma curiosidade sobre ela. Ana Catarina é conhecida por sua habilidade em combinar elementos tradicionais com toques modernos na sua música. Uma curiosidade interessante é que ela tem uma paixão por histórias e lendas regionais, e muitas de suas letras são inspiradas por essas narrativas culturais. Isso não só enriquece suas músicas, mas também ajuda a preservar e divulgar as tradições locais.